Mais um minuto ACM na área. Seja muito bem-vindo. A partir desta semana, voltamos a ter duas edições. Segundas e quintas-feiras, às 10 horas, no YouTube, Facebook e IGTV da ACM São Paulo. É sempre muito bom estar com você e compartilhar as novidades da ACM São Paulo, como esta aqui. A primeira médica brasileira a receber a vacina contra a Covid-19 é uma ACMista, a doutora Fabiana Santos Fonseca, geriatra, que é associada da ACM Guarulhos há 4 anos e voluntária de um dos Wiseman's Club que ajuda os programas sociais da ACM. Parabéns, doutora! Muita saúde é o que a ACM deseja a você e a todos os brasileiros que já estão sendo vacinados. Além de todos os demais que estão ansiosos pela vacina. Logo mais, vamos divulgar uma entrevista exclusiva com a doutora Fabiana em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e aguarde os novos vídeos. E por falar em novidades, voltamos com o balanço do desafio de peso ACM 40, que ocorreu na ACM Pinheiros em dezembro. 50 associados daquela unidade foram desafiados a perder peso de forma saudável e segura durante 40 dias com acompanhamento de profissionais de educação física e nutricionistas. E o resultado foi a perda de quase 30 quilos, somando o percentual de gordura de todos os participantes do grupo Quarentreino. Os participantes que estavam acima do peso e sedentários foram divididos em 5 grupos de 10 sob a supervisão de dois educadores para cada grupo, com atividades do iFitness, iWellness, piscina, musculação, realizados durante a semana, em casa e nos fins de semana. Houve ainda a realização de exames de bioimpedância e prescrição de cardápio global, com a possibilidade de contato direto com a nutricionista via WhatsApp. Gostou do desafio? Quer participar da segunda edição? Então fique atento às nossas redes sociais e nas edições do Minuto ACM, porque a nova turma inicia as atividades em maio e as vagas são limitadas. Essa edição fica por aqui, mas a gente volta na segunda-feira. Obrigado pela audiência. Até lá!